Olha, você tava aqui pensando, a gente tá falando aqui de ganhar dinheiro, de engordar a conta, mas tem muita gente famosa que acaba fazendo filme adulto, eu acho que pensando exatamente nisso, né? Que é uma maneira, às vezes, de conquistar um dinheirinho, né? É isso que tá acontecendo, Leão? Tem mais gente fazendo filme adulto? Exatamente. Olha, a Júlia Paz, vocês lembram dela? A ex-namorada da Tami Miranda, agora é estrela de filmes adultos, mas com diferencial. A moça diz que os seus filmes são educativos. Como assim, Júlia? Vamos conferir melhor essa história na reportagem do meu querido Paulo Sérgio. Olha só aquele show bacana da Adriana Calcanhoto, tem também o show aqui da Seu Valença, Seu, muito legal. Olha só, tem Seu Fosse Você também. Tudo bem, Leão, Rosana, a gente tá numa locadora, deu pra perceber? Uma locadora de vídeo aqui no Rio de Janeiro, aliás, uma das maiores. Mas por que a gente tá aqui? A gente não veio aqui à toa, não. Eu não vim aqui dar dicas de cinema pra você, não foi isso, não. Na realidade, eu vim aqui porque tem muitos filmes bacanas, mas tá rolando uma tarde de autógrafos de um filme adulto. Ela tá autografando ali, olha só, Júlia Paz, lançando mais um título, mais um filme adulto. E a gente vai conversar com ela daqui a pouco, que vai dar dicas, inclusive, para vocês que são casados. Dicas muito bacanas, tenho certeza que você vai gostar. Então, já fez assim, hum, deu água na boca, né? Pois é, Júlia Paz hoje no Atualíssimo. Morena, do tipo mais que mignon, olhos e bocas que chamam a atenção de qualquer um. Uma nova estrela, estrela dos filmes adultos. Tá sendo bem gostoso, tô gostando, curtindo bastante o momento. Viajando o Brasil inteiro. Viajando bastante, graças a Deus, trabalhando muito sempre. Você falou pra mim agora, porque não mudou muito essa coisa de ser celebridade. Mas pra fazer um filme adulto, de repente não muda a cantada dos homens, por exemplo? Olha, eu acho que os homens ficam meio assustados. Eu acho que não, verdade. Verdade, não senti ainda esse lado agressivo da cantada, não. Pelo contrário, o pessoal é bem respeitoso. Eles falam, por último... Ele não fala. Eles falam alguma coisa, tipo, ah, você é mil vezes melhor pessoalmente. Ah, você é legal no vídeo, mas pessoalmente é mais maravilhosa. Já ouvi algumas coisas do tipo, ah, bacana, né? Pior se falasse, ah, pessoalmente você é péssima. Aí eu ia ficar deprimida. Júlia Paz já teve uma namorada, isso todo mundo sabe. E como é que ela lida com essa situação inusitada de voltar a ser heterossexual? Então, eu acho que a sexualidade é uma coisa, né, muito relativa e não dá pra discutir. Cada um tem a sua e por mais que nós tentemos explicar pras pessoas, as pessoas nunca vão entender. Só a gente que tá vivendo a situação, a gente entende realmente. Mas eu tô feliz, o coração está em paz, estou bem. Tá namorando? O coração está feliz. O coração está feliz. O outro coração que te deixou feliz por um acaso concordou com você em fazer o filme, etc? Não, não. Isso aí não tem nada a ver. Eu acho que o coração está feliz por vários motivos. Tá em paz. Agora sim, se pintasse de repente o pessoal da produtora resolvesse falar, não, no meio do próximo filme, se você for fazer, vai ter que rolar uma cena homossexual, por exemplo. Você toparia de fazer na boa? Olha, trabalho é trabalho. Eu acho que quando nós, quem tá na chuva é pra se molhar. Se eu topei fazer um trabalho, um tipo de trabalho como esse, não importa se é homem ou se é mulher, sem problema. Pra mim, é diferente, eu fico indiferente ao ator. A tarde de autógrafos numa distribuidora no Rio de Janeiro atraiu gente de todas as idades. Se você pensa que a maioria era de homens, se enganou. Mães vieram trazer seus filhos e esposas vieram comprar o DVD para os maridos. E pode. Olha a foto, a hora da foto ali, olha só a situação. E a autografagem, bom, se é assim não tem problema. Sem problema. A gente fica feliz da vida. Muito, pronto, estão realizados. Gasta mais tempo no chuveiro, os banhos mais demorados. Já mandei desligar. A luz, entendeu, é frio. Pra acalmar. A senhora pegou um autógrafo, é fã de filme adulto também? Só eu vejo, né? Tem que ver com os crentes também, né? Tem que ver esse filme. Esse filme é bom, né? É fudinho também, pro favor. Pro marido ver, pro marido gosta de ver também. E aí, como é que é ver o filme com o maridão, assim, do lado? Ele fala, ó, tamo aprendendo, essa eu não conheci. Não, é legal, entendeu? Tá esquentando a relação. Tá esquentando a relação, muito bom. E sobre apimentar a relação, o filme que Júlia Paz acaba de lançar tem um diferencial. É educativo. Tem uma dica bem legal também, que eu acho que é uma coisa interessante de se falar, que eu acho que eu uso preservativo. E nesse filme, em todos os outros, nós usamos preservativo. Inclusive, tem algumas técnicas bem legais, porque os homens não gostam muito, não tem muita aceitação disso ainda. Apesar, né, dos dias de hoje, os homens ainda tem muita resistência pra estar utilizando. E tem uma dica legal. As mulheres, né, sempre tem um jeitinho pra tudo. Essa dica, você mostra como fazer isso? Claro, na prática. Vai ter que comprar pra ver. Isso que você falou da questão do preservativo, foi um dos motivos pra você voltar a fazer e fazer com mais segurança e tranquilidade. Mas, por exemplo, vocês fazem um exame de HIV, DNA, alguma coisa parecida assim? Sim, nós fizemos um exame bem completo, que seria esse exame HIV, DNA. Ele puxa todas as possibilidades, então dá uma tranquilidade, né, bem maior pra estar fazendo o filme, mesmo com o preservativo. É necessário, eles pedem sim, é exigido. Pra você virou rotina? E eu acabei usando isso na minha rotina. Hoje em dia eu já faço, ao invés de fazer o HIV, eu já faço completo, já puja tudo. Já fico tranquila, livre, leve e solta. Por exemplo, se você tivesse um namorado novo, você pediria pra ele fazer um exame desse? Olha, eu acho que só de HIV estar fazendo, eu acho que já é um incentivo pra ele estar fazendo também, né? Então, a segurança acho que pra todo mundo, né? Claro, eu acho que segurança nunca é demais. Eu acho que é bom se prevenir, tem que se prevenir, tem que usar preservativo. Independente se o parceiro é de longo ou curto ou médio prazo, eu acho que tem que usar. Teve o clássico, e essa é clássico, né? Sempre assim. Mas teve uma parte boa, ela disse que todo mundo tem que usar preservativo, não importa se parceira de curto, médio ou longo prazo, eu achei isso educativo. Eu achei do curto, médio e longo, é. Eu também, curto, médio e longo, mas filme adulto em geral é só a terceira categoria, né? Mas deixa pra lá. É. Eu gostei que ela é de terceira categoria, mas ela é desinibida, né? É. Mas é didático. Será que ela pretende fazer um dia um telecurso sexual, assim? É, podia. Mas olha, é um filão bacana pra ela, porque se ela estudasse a fundo, bem a fundo. Bem a fundo. Exatamente. E ela investisse nessa coisa de filme adulto educativo, ela podia até... Ela ia aumentar a poupança dela também, em 2008. Eu acho que ela podia fazer isso. Podia até ter um programa educativo só mesmo, né? Depende do horário que isso é um pouco... O horário é um pouco tarde, já vai tarde, né? O horário. O horário é um pouco tarde, né?